Hoje aconteceu a convocatória da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Meus amigos, olha a cara do André Henning quando o Tite anunciou Dani Alves. Laterais direitos, Daniel Alves Pumas, Danilo Juventus. Eu acho que essa foi a cara que a grandissíssima maioria dos brasileiros fez quando viu o nome do Dani Alves lá na convocatória, né? Eu coloquei lá nas minhas redes sociais os 26 convocados e falar para vocês que acho que 95% dos comentários foi falando que o Dani Alves não merecia estar nessa lista, tá? Eu vou te contar quem foram os 26 convocados, vou te falar a resposta do Tite. Ele foi questionado, obviamente, na coletiva, né? Por que convocou o Dani Alves. Vou te falar a resposta dele. Vamos analisar um pouquinho aqui, né? Como é que foi essa convocatória. Vou te falar quando serão os Jogos do Brasil. O vídeo está muito bom, tá? Vou te explicar bastante coisa em relação a essa convocatória da Seleção Brasileira. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E eu já aproveito para te pedir aquela moralzinha, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve e também ativa o sininho. Para começar, então, bora ver quem foram os 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. Para o gol, temos Alisson, Ederson e Everton. Para as laterais, Danilo, Dani Alves, Alexandro e Alex Telles. Para a zaga, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Bremer. Para o meio-campo, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. E lá para o ataque, temos Neymar, Vinícius Jr., Gabriel Jesus, Anthony, Rafinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrigo e Pedro. Então, agora que você já sabe os 26 convocados, eu vou te falar que o Tite foi bastante questionado em relação a Dani Alves, né? Vale a pena lembrar que o jogador está dois meses sem jogar bola e está treinando com a equipe do Barcelona B. Ele foi para o Pumas há uns meses atrás, né? Teve até aquela notícia lá do portal UOL que ele tinha feito um acordo com o Tite para arranjar um time novo e aí seria convocado para a Copa. O Tite falou que não tinha acordo nenhum e agora o Dani Alves acabou aparecendo na Copa, né? Então, se tinha acordo ou não, nós nunca vamos saber. Mas que o Dani Alves garantiu a sua convocatória, ele garantiu, né? Lá no Pumas, o lateral direito praticamente não fez nenhuma apresentação muito boa, foi uma passagem esquecível, né? Não fez nada de muito útil lá na equipe mexicana. Aí depois acabou o calendário do futebol lá no México e ele está treinando com o Barcelona B, como eu falei para vocês. Então, o Tite foi alvo de várias perguntas, por que tu convocou o Dani Alves? E se liga na resposta dele. O critério do Dani Alves é um critério de todos, né? Que ele premia qualidade técnica individual, ela premia o seu aspecto físico e ele traz o seu aspecto mental. Tal qual os outros. Alguns com uma ou outra mais qualidade. Eu, sinceramente, não gostei da convocação do Dani Alves e tem muita gente que comenta aí não, mas ele é muito importante porque ele é experiente e vai ajudar os jogadores aí da seleção. Então leva como parte da comissão, tá ligado? Não leva ele como jogador convocado, um dos 26, essa é a minha opinião, tá? Eu gostei bastante da lista do Tite, tirando aí o Dani Alves, mas acho que faltaram alguns nomes, tá? Para mim, o Caio Henrique lá no Mônaco, na lateral esquerda, está jogando muita bola e merecia ter sido lembrado pelo Tite. Aliás, já merecia ter sido lembrado naqueles últimos amistosos, né? Porém, o Tite, não sei se ele não acompanha o Campeonato Francês, não acompanha o Mônaco, não quis convocar o Caio Henrique. Outro nome também para mim que merecia ter uma vaguinha na seleção é o Gabriel Magalhães. Ele vem jogando muita bola pela equipe do Arsenal, inclusive marcou gol ontem contra o Chelsea e eu acho que ele seria um bom nome para a nossa zaga, tá? Fora isso, também tivemos vários nomes que ficaram fora da convocatória, né? O Coutinho está lesionado e por isso não tinha como ele ser convocado. O Roberto Firmino não foi lembrado pelo Tite. Muita gente aqui do Brasil comentando sobre o Rodinei, falando até sobre o Marcos Rocha, Emerson Royal, que seriam opções melhores para o lugar de Dani Alves. E outro nome também que foi bastante questionado é o do Gabigol. O atacante do Flamengo que vem marcando gol atrás de gol não foi lembrado pelo Tite. Mas pelo menos ele lembrou do Pedro, que foi eleito aí o melhor jogador da última Copa Libertadores. Eu gostei que ele convocou o Pedro e espero que ele ajude bastante a seleção brasileira na Copa do Catar. Eu quero saber o que tu achou desses 26 convocados, o que tu achou do Dani Alves? Tem algum jogador aí que merecia estar nessa lista? Ou algum que você não queria que estivesse aqui, tirando o Dani Alves, tá? Comenta aí para a gente bater um papo em relação a essa convocatória do Tite. Apareceu nos 26 convocados também lá no ataque Gabriel Jesus. Ele ficou fora aí dos últimos amistosos e muita gente se questionou, né? Pô, ele está jogando tanta bola no Arsenal. Começou muito bem a temporada. Por que é que o Tite não convocou ele para os amistosos? E realmente a gente viu que o Gabriel já estava com a vaga carimbada, né? O Tite realmente quis testar novos nomes na última convocatória. E agora que são os 26 da Copa do Mundo, ele anunciou aí o Gabriel Jesus. Já fazem alguns jogos que o Gabriel não está marcando gols lá no Arsenal. Se eu não me engano, são oito partidas sem balançar as redes. Mas ele está jogando bem. Ele é um cara importante lá para o ataque do time dos Gunners. Está dando bastante assistência e marcou alguns gols bem importantes no começo da temporada. Eu acho que ele é um cara que pode ajudar sim o ataque da seleção brasileira. Para mim, realmente, o maior problema nessa lista é o Dani Alves, tá? Agora, em relação à numeração, tem muita gente questionando quem vai ser o nove, como é que está a numeração aí da seleção para a Copa do Mundo do Catar, né? Estou passando aí na tela, número por número, e o camisa 9 da nossa seleção será o Richarlison, galera. Quero te falar que os convocados vão se apresentar em Turim na segunda-feira e vão ficar lá até o dia 19, que é quando a seleção, junto com a comissão técnica, né? Vão embarcar direto para o Catar. A Copa começa no dia 20 de novembro e termina no dia 18 de dezembro, que é o dia da grande finalíssima. É o dia que a gente espera ver a seleção brasileira lá em busca do Hexa, né? Na grande final. O primeiro jogo da seleção é no dia 24 de novembro, onde a gente enfrenta a seleção da Sérvia às 16 horas, horário de Brasília. Depois enfrentamos a Suíza no dia 28, às 13 horas. E a fase de grupos acaba no dia 2 de dezembro, onde a gente enfrenta o Camarões. Então essa foi a convocatória do Tite. Quero saber as suas opiniões em relação aos 26 convocados e se tu tá confiante que o Brasil vai trazer o Hexa. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas reações dos jogadores aí, quando souberam que estavam entre os convocados pelo Tite. O que é isso? Neymar, PSG, Pedro, Erdogan, até o próximo vídeo galera, valeu, falou! Tchau!